Eu não sou uma pessoa que eu vou entregar... Lógico que meu filho tem que mostrar o modelo, né, não, Rocinha? Agora sim. Agora dá pra... Esse é uma peça linda pra ele. Que bonito, hein? Olha que lindo esse macacão. Eu usei uma vez só na gravação do DVD do meu amigo Renan da Resenha. Ele é lindo demais. Ó, a foto aí, ó. Da gravação do DVD. A gente tá até com um cheirinho gostoso aqui, ó. Tá, cheio de novo, meu filho. Eu só usei uma vez. Né, lindo? Olha aí. Que lindo, hein? O meu cabelo não tava muito bonito, não. Mas o macacão é lindo. Eu sou apaixonada por esse macacão, mas é uma boa causa. E aí vai lá. Quem for no bazar... Aí eu sei a gente que escolhe aí. O que vocês querem fazer? Vocês querem leiloar? Vocês querem colocar a venda? Fiquem à vontade. A gente tá pedindo pra vocês acessarem o Instagram da gente. Porque como essa peça linda que Samia doou, a camisa do Botafogo que os meninos doaram também. A gente tem outras peças que foram doadas por pessoas maravilhosas. Peças maravilhosas. Que bacana. Da nossa cidade, né? Tô vendo aqui que o Rafael também quer doar alguma coisa. Pois é. Olha, como... O Rafael trouxe um acervo de brabadas. Eu trouxe essa camisa que eu usava muito lá no Notícias da Manhã Paraíba. Inclusive, essa camisa tem até umas imagens aí de um dos dias que eu usei essa camisa. Tá vendo? Ela é aí, ó. Junto com esse terno. Eu usava muito essa camisa aqui. E como eu mudei do jornalismo para o entretenimento, eu não tô mais usando essas camisas sociais. Então eu acho bacana pra quem usa. Colocar aqui algumas gravatas que eu também já usei apresentando jornais. Então estamos aí, ó. Camiseta, vestido, gravata, tem de tudo aí. Macacão. Vários modelos de gravata aqui, ó. Olha aí, pra o Dia dos Pais chegando muito. E gravata bonita. Presente pro Dia dos Pais. Então, ó. Sigam aí o Instagram, Bazar Solidário Nova. Que vocês vão conferir lá todas as informações, data, horário. Com certeza. O que vai ser leiloado. O que vai ser leiloado, como é que vai ser o nosso leilão. É sexto e sábado. Sexto e sábado. Então, assim, a gente tá soltando as informações. Lá também tem uns looks, a gente soltou novidades hoje. Então, assim, sigam que lá vocês vão ficar bem informados. A gente aproveita a oportunidade também pra agradecer todo mundo que tá colaborando com a gente. Porque ele vai melhorar a vida e a qualidade de vida de muita gente ali do entorno. E usuários das faculdades de nova experiência. Tanto projeto de extensão, como do agente de saúde, como do hospital. Que legal. Tudo certo. Um amigo aqui, tchauzinho, não sei se a gente tá fazendo. Eu já quero essa camisa de Rafa. Pois, tchauzinho, siga aí. Bazar Solidário Nova. Obrigada. Valeu. Obrigada a vocês. A casa é de vocês. Voltem sempre que precisarem e que quiserem. Tá bom, obrigada. Deixa eu pedir licença agora? Vai lá. Porque, gente.